Gente, Maleri Cálgara está fazendo o autógrafo para a Edna. Edna, beijo para você. Você merecia estar aqui. Olha só. Então, gente, eu já falei um pouquinho aqui, mas deixa eu retornar e falar. Eu sou mais a do blog Neuro Literário. E desde que a Maleri Cálgara lançou o Anjo Negro, em 2011, que a gente se conhece assim. É a primeira vez que eu a vejo, é um prazer enorme. Prazer, viu? E ela está lançando dois livros aqui na TV 90 anos, que é o livro da edição que eu já li, um livro com... Bárbara, você vai chorar. Você vai chorar, mas a Maleri tem uma peculiaridade. É a peculiaridade. Que isso. Ela tem uma coisa bem original dela. Que isso é dela. Desde o Anjo Negro, que é meio sobrenatural, até esse que é de emoção, para a Sombrania. É que ela põe, apesar da tristeza, ela põe uma ironia, ela põe uma diversão no próprio personagem. Como a Edith, ela tem aquele jeitinho assim... Sapequinha. Sapequinha. Mas tudo conseguiu. Ela guardou. Então, Maleri, agora é ponto certo. Olha aqui, gente. Está mais bonito do que o outro. É a segunda edição dele, né? E essa aqui já é a primeira. Então, e como você está sempre feliz? De novo? No final? De novo. Eu estou amando, né? A Bienal que deu um movimento muito bom. Não tanto quanto a gente esperava que fosse, mas deu um movimento bacana. Então, graças a Deus, meus livros estão tendo uma saída muito boa mesmo. Porque muita gente já me conhecia desde o Anjo Negro. Então, vieram aqui, pegaram meus outros livros. Até muitas pessoas que já tinham comprado o e-book. Como a diagramação do Bebo da Elisão está, assim, maravilhosa. E eles vieram e compraram o livro físico. Então, eu estou achando isso bárbaro. Está muito bom. Já tem presente para obra? Tenho. Em novembro. Vai sair o livro 2, da Chiqueira de Caveira. E no ano que vem tem novidades. Tem o livro... Não. Por aí? Tudo o que eu quero te mostrar. É... O segundo. É. O segundo sai o segundo. Porque eu vou ter que ainda remer. Para fazer revenda. Muito obrigada. É que agradeço. É um abraço. É um abraço. Gente, um beijo. Obrigada. Tchau.